Bom, rapaziada, boa noite a todos vocês, trazendo mais atualizações aqui sobre o mercado da bola. Primeiro sobre Micael, quem publicou a informação foi o Pedro Maranhão, que após Micael ficar livre no mercado, alguns torcedores do esporte, vou dizer logo, a maioria, pediram seu retorno nas redes sociais, Instagram, Twitter, porém seu futuro está longe da ilha, será longe da ilha do Retiro, no caso. Falei com o João Marcelo Barros, membro do Comitê Gestor de Futebol do Esporte e tal, para entender se existe alguma possibilidade, a resposta é, este não é o nome em nossa pauta. Foi o que disse os dirigentes do esporte. Cara, só para pegar um outro ponto de vista em relação a Micael, teve até um inscrito que comentou lá no grupo dos membros que esse ponto dele é interessante. Veja só, Micael está livre no mercado, está desvalorizado, não é um jogador velho, já mostrou que tem um ótimo potencial, não é para a Série B não, foi para a Série A que ele mostrou um ótimo potencial. Então, faria sentido você fazer um contrato com o Micael de um ano e meio pagando 70 mil reais por mês para ele, podendo chegar ali, sei lá, a 120, 130, de acordo com as metas que ele fosse batendo? Faria sentido sim. Só que, óbvio, mais uma vez é bom frisar, eu acho que a nossa prioridade, acho não, tenho convicção em afirmar isso, nossa prioridade não é trazer um centro avante, mas sim um meio atacante que a gente não tem hoje, só tem o Lucas Lima no caso, e aí o Tite Ortiz que vive os seus lampejos e tal, mas a gente de fato consolidado só tem um meio atacante. E o nosso banco é contar para que Ortiz esteja no dia iluminado, ou sei lá, o Pedro Vilhena esteja no dia iluminado, que é pouco para ver isso acontecer. Então, assim, não é a nossa prioridade centro avante, temos dois. E o terceiro que é o da base, que é o Dieguinho. Mas é aquilo, o Mikael está livre no mercado, pô. Você não ia ter que pagar 10 milhões por Mikael, não, você ia trazer em tese de jogador de graça, botando um salário ali não tão alto, fazer um contrato longo, se ele der certo poderia dar muitos frutos, não só em relação à bola, mas também em relação a questões financeiras. Então, pegando esse ponto de vista faz sentido. Mas no final das contas, conto no convicto com a minha opinião de que, assim, eu não faria esse movimento nesse momento, apesar de entender que faz sentido, fazeria uma aposta válida, mas acho que precisa trazer um volante de qualidade e um meio atacante de qualidade. Já trouxemos o zagueiro, Alisson já foi anunciado pelo clube. Lá atrás do direito já trouxemos o Diplasso. Na esquerda tem Carilhos, Felipinho e Dalbé. Nas pontas, também acho que ainda está um pouco carente. Tem o Eliton Silva, Barleta, e aí Felipinho pode quebrar um galho por ali. Não tem muito mais do que isso. O Romário está lesionado e vai ficar fora da temporada, muito provavelmente. Então, tem ali alguns ajustes para peças, até no time titular, na minha opinião. Até mais carente do que em relação ao setor de centro-avante, que temos dois de qualidade, Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Bom, gente, mas comentem o que vocês acham. Respeito a opinião de todos. Pô, acho que sim, Mikael, seria interessante por vários fatores. Velho, não discordo de quem acha que poderia ser interessante uma aposta com salário baixo e tal. Garoto que já foi da base do esporte, edificado pelo seu torcedor, não seria uma aposta ruim, não, tá? Bom, vamos passar agora para outra informação do mercado da bola, que é a informação que reverbera no esporte no final das contas, porque o Novo Horizontino é concorrente do esporte na Briga pelo Acesso. Que é sobre Dudu. Vamos passar aqui o complemento das informações e também sobre ele, Mariano Souza. Primeiro, recadinho especial da Montenegro Cargas aí para vocês. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. É o seguinte, vocês estão vendo aí em tela já a informação, né? Dudu está de saída do Vitória para disputar a Série B pelo Novo Horizontino. Dudu, que foi um dos nomes ali interessados, tá? O esporte tinha interesse, sim, nele para contratar, mas acabou indo para o Novo Horizontino. Não estou falando que foi um balão, até porque nem teve uma negociação muito avançada e tal, que o esporte fez uma proposta, não cobriu a proposta, não exatamente isso, tá? Mas existe um interesse ali, pelo menos, da diretoria em relação ao volante do Dudu Vitória. Que vocês já sabem, né? Saiu por causa da cachaça, da farra, da mulherada, estava quebrando a noite lá em Salvador, acabou sendo afastado do grupo, do clube, e aí teve até confusão que a torcida dos imbatíveis quebrou o carro dele, quebrou o carro de uma mulher também aleatória na rua, enfim, todo esse rebuliço por Dudu, ele saiu do Vitória e agora está voltando para jogar a Série B pelo Novo Horizontino. E eu não gosto dessa informação, não. Sabe por quê, gente? Esse tipo de jogador, se chega no esporte, talvez até nem vingasse tanto. Talvez nem fosse um grande jogador para uma Série B no esporte, mas chega no Novo Horizontino, no Miracol, vai comer a bola. É um time muito bem encaixadido, time de Eduardo Batista, e é um volante muito interessante para a Série B. Se ele jogar o que sabe, sobe ainda mais o sarrafo do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino que, nesse momento, é o vice-líder da competição. Um dos times mais bem organizados da Série B, montados por Eduardo Batista. Não é um time estrelado, mas é um time competitivo, e que tem bons valores à lei para quem quer brigar para subir. E Dudu é mais uma daquelas peças que faz a engrenagem funcionar ainda melhor e pode elevar o patamar com o decorrer da Série B. E aí eu vou trazer um exemplo um pouquinho diferente, porém, dá para se encaixar aqui nesse tema de vídeo. Léo Gamalho. Léo Gamalho chegou no primeiro jogo do Miracol, aliás. Chegou, já fez gol, pô. E gol de três pontos. É inacreditável, pô. Tipo, se Léo Gamalho chega aqui, talvez ele fizesse um gol no ano. Ele já chegou no Miracol, no primeiro jogo já fergou. Não tem muita explicação, mas já fergou lá no Miracol com quase 40 anos. Você brinca que ele já deve ter 40 anos, Léo Gamalho. Então, assim, Dudu eu acho que seria uma aposta bem interessante do esporte no mercado da bola para trazer para jogar a Série B. Apesar de ter meus medos, meus receios pela questão extracampo, entendo tudo isso, mas poderia sim ser uma contratação interessante. Não veio, foi para o Novorizontino. Não desejo boa sorte para Dudu, não. Novorizontino por razões óbvias, né? Novorizontino é concorrente do esporte na briga para subir. Enfim, passou, já era. Agora ele está indo para o Novorizontino para jogar a Série B, tá, gente? Está de saída aí do Vitória há um bom tempo, né? Todos já sabem disso. Bom, régua passada em Dudu. A gente pode assistir um pouquinho mais sobre esse debate, conforme os jogos vão passando, né? Ele vai jogar já nas próximas partidas. E aí a gente vai trazendo aqui algumas análises de como é que está o desempenho de Dudu na Série B. Bom, agora, régua passada em Dudu. Vamos falar sobre ele, Mariano Sosso. Mariano Sosso, sim, fechou com a Alianza Lima, clube lá do Peru, que disputa o Campeonato Brasileiro. A primeira divisão lá do Campeonato Peruano, tá? Vou até trazer aqui para vocês o Campeonato da Libertadores, que o Alianza Lima disputou, que inclusive vem disputando nas últimas temporadas. Disputou em 2022, disputou em 2023, disputou em 2024 também. Mas sempre sendo eliminado na primeira fase, na fase de grupo show, lançando a competição com quatro pontos. Bom, sobre a situação do Alianza Lima no Campeonato Peruano, é o líder aqui do Clausura, com 12 pontos conquistados em cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota. Está bem no Campeonato, de certo modo. Na apertura foi o quarto colocado do Campeonato Peruano, tá? Bom, desejo sorte aí para Mariano Sosso, com o decorrer da carreira. Talvez no futuro ele volte para o Sport, daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos, sei lá. Mas ele já está aqui treinando com o grupo, treinando com o clube. Vamos ver também, vamos acompanhar de longe como é que vai ser o aproveitamento de Mariano Sosso e quanto tempo ele vai passar, né? Porque Mariano Sosso normalmente não dura muito tempo nos clubes, não. É 20, 25, 30 jogos, nada muito além disso. Aqui no Sport durou um pouco mais, porque também tinha o Pernambucano, tinha um lastro maior ali para ele conseguir mais resultados, aumentar o aproveitamento, gol e tal, e trazer aquela paz maior para o seu trabalho. Mas o trabalho do Sosso aqui foi muito pautado por acreditar nas ideias, e não necessariamente por um futebol vistoso que a gente estava vendo. Era muito duro. Ó, conseguiu o resultado, mas não jogou bem. Conseguiu o resultado, mas não jogou bem. Vai ter mais uma semana de treinamento. Ganhou o Pernambucano, mas não convenceu muita gente. Vai ganhar mais uma semana de treinamento. Para que as ideias dele consigam se consolidar durante a temporada. Se consolidaram durante 30 dias. E aí, de novo, se esvaiu, se esfarelou as ideias de Sosso, pelo menos na maior parte do tempo, na temporada. Não teve sustentação o trabalho dele. Está no Alenha Zalema, vamos ver o que ele vai fazer lá. Para finalizar aqui, matéria do G, rapidamente, que trouxe o seguinte manchete. Direção do Sport não exclui novas saídas, mas o foco é no mercado. Abre aspas, começa a surgir oportunidade. Vou trazer aqui a matéria do G, alguns tópicos, tá? Dessa matéria. Após saída de Rosales, possíveis outros movimentos passarão pela avaliação do técnico Utu Ferreira. Vini Faria é um desses. Pabllo Diego também. Por outro lado, a diretoria não dá por encerrado o ciclo de contratações na temporada. Só para deixar claro, né? O Sport até o momento contratou um zagueiro, o Alisson. Um lateral direito, que também pode jogar de zagueiro pela direita, que foi o Palácio, mas esse aqui já está lesionado, então meio que exclui essa contratação, né? De plástico lateral direito. Cariújo não é necessariamente uma contratação, porque ele já estava aqui faz um ano, né? Mas beleza, Cariújo, Lennon Lobato e Wellington Silva. Ao todo foram seis reforços nessa janela aí, né? E assim, dessas contratações, quase gol do Botafogo. Estou olhando aqui o jogo da Copa do Brasil, tá? Dessas contratações, de fato, de qualidade, que a gente fala, pô, esse aqui na teoria vai ajudar bastante, a gente olha para Di Plácido, para Igor Cariújo, e aí o resto são grandes pontos de interrogação, alguns com mais certeza que vai dar errado do que outros, né? Wellington Silva é uma aposta que pode dar certo, Lennon Lobato é fraco, Palácios é ruim, Alisson vamos aguardar, ninguém conhece muito bem, então ainda não me agrada muito essa janela do mercado do esporte, tá? Preciso de mais umas duas boas peças para eu falar, pô, essa janela foi boa do esporte. Por enquanto, ainda acho que está abaixo do que poderia. Bom, a diretoria fala que está atenta às movimentações, está atenta no mercado, que começam a surgir oportunidades na janela, com movimentos que outros clubes estão fazendo, estamos sempre atentos no mercado, de olho em outras oportunidades, afirmou o dirigente. Outra coisa que ele falou sobre a questão da saída de Rosales, né? Se vai ter alguma outra contratação para aquele setor, já que Palácio se machucou para a posição. O Guilherme Falcão, o João Marcelo Barra diz o seguinte, essa é uma posição que, por hora, entendemos que está suprida. Vamos aguardar a avaliação do Guto Ferreira, que ele consiga entender melhor a dinâmica da utilização de Palácios pela direita, mas, por enquanto, não vemos essa necessidade, disse o João Marcelo Barra. Outros movimentos de saídas vão passar pela avaliação de Guto Ferreira, com o decorrer dos dias. Bom, aí ele complementa dizendo, não é uma preocupação nossa haver saídas, mas sim fazer o time deslanchar na Série B e Guto implementar a metodologia dele, pontuou o Marcelo Barra. Cara, é um absurdo o que essa diretoria faz em alguns aspectos sobre a saída de jogadores. Cara, dá a linha logo para Alisson Cassiano, para a Riquelme, dá a linha logo para a Pedro Vilhena, dá a linha, já deu errado. Deu errado, admitiu o erro, faz parte, a gente erra, eu também erro aqui no canal, de vez em quando, faz parte, natural. Sou ser humano, vou errar. Mas comenta o que vocês acharam, tá, rapaziada, sobre tudo isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativem o sino da notificação. Estamos juntos, valeu gente.